E agora nós vamos até os Estados Unidos, no estado da Virgínia, onde acontece o Agricultural Outlook Fórum 2024, organizado pelo Departamento de Agricultura do país. Segundo o ISA, os Estados Unidos vão plantar menos milho e mais soja em 2024. E quem fala com a gente sobre o que está sendo discutido por lá é o Giovanni Ferreira, direto de Arlington. Quais são os impactos aí, Giovanni, dessa notícia no mercado internacional com essa perspectiva apresentada hoje? Bem-vindo. Olá, Priscila. Bom dia aqui em Arlington ainda. Já estamos duas horas antes do Brasil, agora aqui 11h25. Exatamente. Caldo e o ISA, porque os Estados Unidos. Mas é uma pré-relação de tendência diária a ser plantada pelos Estados Unidos, o maior produtor mundial de commodities agrícolas, e também de tendência de preço para 2024. Como você bem disse, a área de milho cai. Eu vou pedir para colocar a tela ali para a gente daqui a pouco. Eu quero mostrar uma coisa importante desse evento no cenário mundial da agricultura. Essa é a edição de números 100. São 100 anos de agricultura, uma espécie de fórum mundial organizado pelo USA e o governo dos Estados Unidos. A gente traz aqui uma série de entre 2020 de área plantada, até a tendência, a previsão para 2024. Percebam que a área, em relação ao ano passado, de 1 milho, a queda sóide aumenta 4,7%. A gente traz o trigo ali, que também é uma cultura importante para o Brasil. Alguma queda na área em relação ao ano passado, de 5,2%. Algodão, um aumento dos 7,4%. Estorbo, uma redução de 2,8%. Percebam que a área cultivada pelos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Percebam que ela está estagnada. Uma leve queda em relação ao ano passado, mas o que significa isso? O agrodigócio nos Estados Unidos, a agricultura nos Estados Unidos, quando a gente olha os esportes de área, está estagnada. A área não tem mais onde crescer. Não é que eles não querem plantar mais, eles não têm onde plantar mais. Então, aí, uma grande oportunidade para o Brasil. Giovanni, o secretário... Pode falar. Giovanni, o seu áudio está falhando muito. A gente não está conseguindo ouvi-lo aí apropriadamente, mas a gente tenta retornar aqui numa outra oportunidade aqui para a gente conseguir falar e desmiçar esses números, inclusive aí com outros assuntos que você está trazendo para a gente. mas está falhando muito aqui. Não sei se a audiência está conseguindo captar. Será que melhorou mesmo? Não, a gente... Está falhando bastante, mas a gente agradece muito aqui a sua disponibilidade e a gente volta a trazer aqui assuntos. A gente traz amanhã esses assuntos, visto que você vai seguir por aí acompanhando todos os detalhes para a gente, direto aí de Arlington. E a gente volta a falar contigo. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado.